Israel avisou que vai fazer pausas diárias nos bombardeios na faixa de Gaza, serão quatro horas por dia e os horários serão sempre informados à população para o deslocamento de civis e a entrada de ajuda humanitária. Medida foi adotada em acordo com os Estados Unidos, mas Israel voltou a descartar qualquer possibilidade de cessar fogo e fez novos ataques durante a noite e também durante a madrugada, não é isso, Roberta Russo? É isso, a gente acompanha também, bom dia gente, o aumento desses ataques na região da faixa de Gaza, temos informações do canal Al Jazeera informando inclusive que o Ministério da Saúde da faixa de Gaza afirma que ataques israelenses teriam atingido ou caíram próximos de três hospitais da região, piorando ainda mais a situação dramática de atendimento a esses feridos. O canal Al Jazeera informa então que houve aumento dos bombardeios durante toda a madrugada e no começo do dia também nesta sexta-feira. Como você falou, Kai, em meio ao conflito agora Israel avisou, havia feito o aviso na quinta-feira que fará pausas diárias nos bombardeios na faixa de Gaza, seriam quatro horas por dia, os horários seriam informados à população, justamente para tentar viabilizar esse deslocamento de civis e a entrada de ajuda humanitária, medida que foi adotada em acordo com os Estados Unidos, mas Israel voltou atrás descartando possibilidade de qualquer cessar-fogo, a gente segue acompanhando a situação na faixa de Gaza. Obrigada, Rô, então é isso, são pausas de algumas horas, mas não é um cessar-fogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.